E aí galerinha esperta do canal, estamos aqui para um vídeo da Dragon Force A pegada é que a gente vai ter os vídeos referentes a Boom Boro aqui no canal da Dragon Force Então dá uma conferida nos vídeos que vão seguir esse daqui Nós estamos aqui para festejar o nosso amigo João Que fez o primeiro classificatório da vida dele e ele conseguiu vaga para o Nacional de Pauper Segue aí o vídeo, entendeu? E aí galerinha, estamos aqui para Dragon Force A pegada é o nosso amigo que vai jogar durante o torneio de hoje de Pauper É um classificatório para o Nacional de Pauper Aí a pegada, a galerinha já está se reunindo na Omniverse Que é a loja queridinha do canal, se você não conhece a Omniverse Ela é suprida de coisas como board games, RPGs e quadrinhos Aí tipo, é aquela coisa assim para você, sua vida nerd em geral Aí a gente está aqui hoje por conta do classificatório de Pauper Então dá uma conferida aqui no videozinho legal Vai ter o... coisa assim, a gente conseguiu, a gente grava a final do torneio de hoje E é isso aí Estamos aqui com o João Vitor O membro da Dragon Force que joga Pauper Ele começou a sua acididade no competitivo recentemente Aí a gente está gravando a primeira participação dele no torneio Pauper Valendo para o Nacional de Pauper no questão A gente está na Omniverse, rodinha queridinha do canal Aí dá uma conferida lá dentro da Dragon Force Vamos ter vídeos de... Pro rotação agora do Bloom Bottle Vamos ter vídeos da temática do competitivo com os membros da Dragon Force Então dá aquela comparecida nos vídeos da Dragon Force aqui no YouTube E no Instagram Aí... João Vitor, dá uma oi para a galera Bora lá A galera sentou para jogar a primeira rodada do torneio classificatório da Omniverse do Nacional Nosso mano João está lá Aí a pegada é tipo a primeira rodada O pessoal ainda vai ver o set de como vai ser o torneio Vão começar a descobrir agora se vai dar bom ou se vai dar ruim E aí galerinha, estamos no classificatório do Pauper da Omniverse Aí para o Nacional de Pauper A galera está quase o mano de onde está lá Estamos acompanhando aqui filme forte para a performance do nosso amigo A galera está animada ainda na parte de jogar o suíço E é isso aí Vamos ver o que vai dar A parte mais legal da Omniverse Como eu já falei em diversos vídeos do canal É a premiação Todo mundo fica legal na premiação da Omniverse E aí depois... Ah, depois eu vou tirar a foto Tira uma foto do Bruno Com a premiação E tira uma foto do... Do João Beleza? Ok E aí galerinha, esse é o campeão Bruno Luiz Ele já estava classificado para o Nacional de Pauper Ele estava jogando pelo treino, né Da questão de jogar contra jogadores de modos competitivos Aí tem o nosso pseudo campeão, o João Que veio no segundo lugar E ganhou a vaga para o Nacional de Pauper Ele vai poder disputar um jogo em alto nível Com os melhores campeões do país Para disputar a vaga de ser campeão nacional do país É isso aí Levando em conta que é o primeiro competitivo do João Ele está jogando competitivo há pouco tempo E já está fazendo o resultado